Fala galera, tudo bem com vocês? Mas hoje é o último dia da série Da galera da série Como achar o dinossauro De Lego O nome da série é essa Que vocês não sabiam porquê Mas Chegamos ao fim galera Me desculpa Agora a gente vai pegar o último Dinossauro A Gidomamus X A Gidomamus X A Gidomamus X O que é que eu faço é só para alegrar vocês e ficar com vocês. O que é que eu faço é que eu faço. O que é que eu faço é que eu faço. O que é que eu faço é que eu faço. O que é que eu faço é que eu faço. O que é que eu faço é que eu faço. O que é que eu faço é que eu faço. O que é que eu faço é que eu faço. O que é que eu faço. O que é que eu faço é que eu faço. O que é que eu faço. O que é que eu faço é que eu faço. O que é que eu faço é que eu faço. O que é que eu faço. O que é que eu faço é que eu faço. O que é que eu faço é que eu faço. O que é que eu faço é que eu faço. O que é que eu faço é que eu faço. O que é que eu faço. O que é que eu faço é que eu faço. O que é que eu faço é que eu faço. O que é que eu faço é que eu faço. O que é que eu faço é que eu faço. Tchau, tchau. Tchau.